A noite dorme, governador Pede pra sair Entrega o governo Mas não massacra mais o povo não, governador Tenha piedade, Pedro Taques Ah não, é Pedrinho Marvadeza O nome já fala, né Pedrinho Marvadeza Vem ver a MT100 aqui, Pedro Taques 60 quilômetros Passei lá ontem, coitadinho do carreteiro Da minha cidade aqui, ó Aparou o eixo da carreta O único caminhãozinho que ele tem pra tratar da família Tem cada cratera aqui Que dá medo E o senhor quer